Neste programa de televisão em direto, a estrela pop ugandesa Spice Diana apresenta-se aos fãs em todo o país. Ela sente falta dos grandes palcos, mas está feliz por poder manter os fãs entretidos, pelo menos virtualmente. É ótimo porque sei que cada fã tem visto as minhas atuações, porque sei que eles sentem a minha falta no palco. Então, um concerto como este mantém-nos de facto ligados, faz-lhes sentir que estamos realmente juntos ou que pode ser um concerto presencial a alguras. A fã Yves Nambuya é prova disso. Ela diverte-se a acompanhar o concerto a partir da sua casa em Kampala e a dançar. Simplesmente adoro tudo nessa festa da dança. Leva-me à loucura. E quando foi a vez da Spice, foi também mais um concerto extraordinário. Simplesmente aproveitei. Não me contive. Posso dançar, às vezes poso e depois assisto. Quando não está na televisão, Spice Diana está principalmente a atualizar as redes sociais. Ela diz que o confinamento tornou-a mais ativa na internet para manter os seus seguidores entretidos. Penso que as coisas vão ser mais digitais agora, porque a pandemia ajudou-nos realmente a ver o valor das redes sociais, o valor dos gostos e dos seguidores. E, como já disse, algumas empresas aproximaram-se de mim por causa dos meus seguidores. Apesar disso, Diana diz que os seus rendimentos diminuíram drasticamente durante a pandemia, tal como para a maioria dos artistas. Plataformas online, como o YouTube, trazem algum rendimento, mas ela diz que isso não corresponde à venda de bilhetes para concertos presenciais, especialmente no seu país, onde os fãs raramente compram discos. Quando as câmeras são ligadas, Spice Diana dá-lhes o seu melhor. E os seus fãs também sabem muito bem disso. É a altura de dançar. Pra dar, não as sei o que está acontecendo! Apesar disso, Wevindus! Apesar disso, Vamos! Deixar Your cours будем preenchando desse canal, a segunda parte eu compartilho da área. 向ikando o ensolarly o hoje você querukizar essa FORAS e. Vamos lá! Vamos lá!